Fala rapaziada, bom dia. Hoje é sábado, eu tô indo numa cidadezinha aí, eu acho que chama Castelhão, lá pro lado de Enude, na cidade de... no Pueblo, eu acho, na região de Castelhão, é isso, não sei bem. Sei que é bem longe, um cara me achou pela internet um anúncio, me chamou pra fazer dois dias de trabalho, então eu enfrentei, tá? Estamos aí a uma hora e dez minutos de viagem e vamos enfrentar essa daí, gente. Aqui, tem que trabalhar, valeu? Acompanha o vídeo aí todo dia, vamos lá. Em 200 metros, em la rotonda, toma a segunda salida. Acompanha o vídeo, vamos lá. Acabei de entrar na província de Castelhão, estou na cidade de Almenara. Será que essa cidade de meu amigo, Gordinho, vivia... Aí, Gordinho, você vivia aqui em Almenara? É isso? Caraca, até grandinho, hein? Parece ser bem bonito. Ninguém vai vir aqui com isso, hein? Vamos lá, falta 11 quilômetros ainda, galera. Vamos que vamos. Essa cidade só falta 5,9 quilômetros. Com certeza, é aqui, ó. Tá? É aqui. E aí, galera, é aqui, ó. Nole, vira a lavela. Sala direita. Tô 3 minutos no local. Galera, provavelmente eu tô no lugar, mano, já. É, gente, cheguei aqui. Já tô no lugar de trabalho. Galera, que trabalho difícil do caramba, velho. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Se eu tivesse que era assim, eu não vinha nem comigo, eu. Ó, se eu fudeu. Olha isso. Se eu bater numa coluna dessa, cai tudo, cara. No fundo do meu, eu tenho que tirar tudo isso. Olha isso. Cheio de osso, de bicho ali, que não tá esquisito da porra, mano. Percador. Vamos lá. Vamos lá. Que faína complicada. Que trabalho difícil, galera. Olha isso, mano. Olha a altura desse. Olha a altura da máquina aqui. Olha. Tudo isso eu tenho que tirar, vou dar pra fora. Me lasquei nessa, bicho. Feio. Olha isso. Olha isso, ó, galera. Se eu subo o braço da máquina muito, Bate na coluna. Tem que subir pouco. Aqui, olha a altura que tá. Ó. Quatro dedos, três dedos, dá aqui, ó. Ó. Um detalhe. As paredes tão muito velhas. Essa aqui tem mais de 80, 100 anos. E... E se bate numa coluna dessa, cai tudo. Cai tudo em cima de você. Tem que ter muito cuidado, velho. É um trabalho perigoso, trabalho de muita atenção. Olha aí, mano. O rapazinho aqui é pintor, mano. O que me contratou, ó a pintura. Ó o piso dele. Ó o piso dele. Saluda com conhecimento. Ui. Ui, que guapa. Ui, que guapa. Ui, que te parece? O ouro? Cuenta, tete. Olha aqui, ui. O outro dia, le abrimos a un amigo mio. Ih, ih, ih. E era o de Amazon. E estava logo assim. E os... Pero entra... Ih, não riñeis, que estou todo o dia riñendo. A mim não me muerdas, é que te meto. Que has aqui, eh? Pastor Suizo Blanco. Não tinha visto esse, né? É como o pastor alemão, mas o modelo branco. Ui, já, que guapo. Me parecia um husky siberiano, ou algo assim. Não, não, não. Assim não quero, não. A todos esses litros. Isso é muito listo. Isso é pastor alemão. Ah! Não, não. Não pode, brother. Que beleza. Então, ao ter que ver a linha de linha, todas são diferentes. Eh! Que lindo! Qual é o Lucifer? Esse. Esse não? Lucifer é esse. Esse é esse? Acerca de elas. Não pode ir mirando. Não pode ir para que não saia. E esse que é? Esse está guapo também. Esse é um cubano que vem em Cuba. Essa é a flor. Esse parece o Lupão. Olha, vem, vem. Ven, vem, vem. Lava aqui. Lava aqui, leva aqui. Vem aqui, vem aqui. 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 Está bem nascido. Sim, tem ali. Claro. Não veja. Está ali. O pollo? O pollo? O canário está embaixo da madre. E o pollo está ali. E o pollo está ali. A que você parece? Canta muito? Nossa, que sim cantam os cabrões. E esse que é naranja. Esse é que se me morreu da emla. Que guapo é esse. Que guapo é esse? O brazo é muito também. Sim. Vale. Tranquilidade, mano. Tchau. 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 E aí, galera. Olha isso, mano. Olha a altura, velho. Aqui a máquina não passa, cara. Tudo isso que eu já tirei. Isso é concreto puro. Tudo isso que eu já tirei. A máquina agora não passa mais. Caraca, mano. É que a máquina é muito grande para esse espaço. Meu Deus do céu. E a máquina é desconfortável, cara. Estou com as costas doendo aqui. Deixa eu descansar umas costas de dois minutos, porque eu estou com as costas muito doloridas, mano. Olha isso. Senhor da glória. Mas é, vamos terminar a faena bem. Olha aí o tamanho do pátio, velho. Que grande que é. Ele vai fazer uma casa aqui. Ficar uma casa muito boa aqui, viu? Com muito espaço. Olha só. Tudo isso. Isso aqui eu acho que criava cerdo, o antigo dono, né? Certo, alguma coisa que tenha muito osso de bicho ali. Deve ser uma matadura de cerdo, alguma coisa assim. Olha aqui essas peças de dentro. Se a máquina fosse um pouco menor, cara, ia bem demais. Mas olha lá. A máquina é da altura do teto. E se cair uma viga dessa, cair por cima da máquina, o prejuízo é grande, entendeu? E a gente tem que trabalhar isso sem dar prejuízo. Entrei por aqui. Tanquei todo o piso. Olha aí, tem esses ferros em cima, cara. Olha lá a altura. Fiz isso aqui, ó. Arranquei tudo isso. Ai. E pra sacar fora com essa máquina, ela tá muito ruim. Daí eu falei pra ele alugar uma bobcat, né? Uma mini. E aí, rapidão, ele tira isso daqui. Você vê que aqui é tão apertado. Aqui a máquina passa... Olha a marca. Se arrastando, cara. É, mim. Finalizamos aí o primeiro dia. Aí está. Mano do céu, velho. Que máquina dura. Eu tô cheio de dor, cara. Também, mano. Desde as sete e dez da manhã que eu tô trabalhando. Desde as sete e dez da manhã até oito da noite. Imagina aí. Agora eu tô chegando na casa do rapaz aqui. Provoco o muro. Lo destroza o lavo aqui. Esse que é, lá debaixo? O que? Lá debaixo, no final. Essas são pistas de fatoria. Ah, mire, esse tênis roda. Sim. É motor. Também irá abrigar. Vocês são só, né? Fala, rapaziada. Terminamos aí o trabalho, mano. Hoje o trabalho foi duro pra caramba. Vocês viram aí o trabalho bem perigoso, cara. Muito arriscado. É aí um galpão, né? Que aqui eles chamam de nave. E muito baixo. A máquina tava muito imprensada aí dentro. Bem perigoso. E eu tava com muito medo, tá? Tô com ombro aqui, as costas. Essa parte muito dolorida. Porque eu tava com muita tensão assim pra que não me passasse nada. Nem que passasse nada com a máquina. Porque a máquina é alugada pra não dar prejuízo pra o rapaz. E aí, galera. Eu... Esse rapaz, ele me achou na internet. Ele vinha um anúncio na internet. E me chamou pra fazer esse trabalho, né? A gente acertou valores. De cara, eu aceitei. Não tem casa parada, sábado, domingo. Eu aceitei. Então, cara. Acertamos aí os valores. E eu vim, né? Achei que tava... Bem longe. Achei que tava bem longe. Que... Eu nunca tinha vindo pra essa região. O máximo que eu fui, foi a linha Alicante. E... Não passei disso. Não passei disso ainda, né? Então, eu botei no GPS. Tava dando uma hora e dez. Uma hora e quinze. É... Eu disse, vou, cara. É melhor eu tá aí trabalhando. Vendi ele que tá em casa, né? E... Uma nova... Uma nova experiência aí, né? Meu primeiro bico. Minha primeira faena... É... Por fora. Meu primeiro trabalho fora. Mas o... O trabalho foi bem duro, cara. Mas o que me surpreendeu foi o seguinte. O que me surpreendeu foi o seguinte. O cliente, né? O cara que me contratou, o rapaz... É uma pessoa muito do bem. Muito do bem. Ele é super gente boa. O cara é super educado. Super compreensivo. Me deu o máximo de atenção, cara. E me ofereceu uma casa pra mim ficar. Pra eu não precisar voltar pra Cunheira. Depois eu voltar pra cá. E acabei que eu fiquei. Me deu comida. Me deu janta. Tá aqui a janta. Uma atenção. Cara... Esse cara é muito gente boa. Nota dez, viu? E falou assim. Eu vou deixar você... Eu tenho uma casa de praia. Você fica aí. Dorme aí. De manhã você vem, né? Tá bom. Minha casa também é perto da praia. Só que, mano... Vou mostrar pra vocês aqui uma coisa. Quando alguém te falar que mora perto da praia. É assim, ó. Isso é morar perto da praia. Isso. Olha isso, cara. Daqui aí. Meu Deus do céu. Cara, que tranquilidade. Eu botei essa cadeirinha aqui. Pra sentar um pouco. Descansar. Meu carro tá ali, ó. Meu carro tá ali. Ali tem uma casa, uma piscina. Essa casa tem toda essa área aqui. Tá bem grande. A casa é bem grande. A casa tem quatro quartos em cima. Acho que dois banheiros. Muito grande, cara. E olha isso, mano. E aqui... Aqui você vê que tem essas pedras pra tomar banho. Não dá, né? Mas... Dá uma olhada onde que se toma banho aqui. Tem uma praia privada, cara. Uma praia bem pequenininha. Só pra eles aqui. E aí, galera. Eu vou mostrar a casa pra vocês, tá? Eu não vou entrar nas habitações. Porque eu não tenho permissão. E isso eu não vou fazer. Mas eu vou mostrar assim, ó. Olha isso. Aqui eu acho que eu posso entrar, né? Aqui deve ser a cozinha. Não vou mexer. Mas olha... Essa é a cozinha. Muito boa. Aqui temos a entrada. Não. Tem uma sala muito grande. Gigantesca até. Caraca, né? Aqui tem um banheiro. Ele falou que eu não usasse. Esse banheiro... Tá roto alguma coisa? Eu não sei. Deixa eu ver. Olha o tamanho desse banheiro, gente. Olha o tamanho desse banheiro. E tem uma banheira aqui, tá? Eu não vou entrar, tá? Por educação eu não vou entrar. Respeito. Aqui tem uma habitação, um quarto. Aqui tem mais um banheiro. Aqui tem mais um quarto muito grande. Tudo são grandes. Aqui tem mais um quarto grande. Ele esqueceu de apagar a luz. Mas é um quarto muito grande. Aqui tem outro quarto. Que é esse que eu vou dormir. Aqui tem mais um quarto. São quatro quartos aqui em cima. Lá embaixo tem mais. E... É top, né, velho? Top demais. E eu com as minhas calças, velho, caindo. E aí, rapaziada? O rapazinho deixou comida aqui pra mim, mano. Bora ver o que tem aqui pra comer? Vamos lá. Pera aí. Pera um momento. Bora ver, galera. Bora ver. Eu fui pegar uma jaqueta, mano. Tá frio. E eu vou deixar a luz acima. Tenho medo de ficar acima. Olha isso, galera. O cara botou um montão de comida aqui, bicho. O que é isso, ó? Botou dois... Dois hamburguesas. Duas maçãs. Um danone. Oba, de coco. O que será? E... Ah, gelatina. Onde? Ah, e um comprimido pra douro. Uma pastilha de douro. Muito bem, bicho. Muito bem. Agora eu vou tomar, bicho. Que eu tô cheio de dor nas costas. Olha, galera. Tá escurecendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é 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 o que é. Valeu. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana. E até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado.